Eu gosto de você, quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser o mundo inteiro. Eu gosto de um recão, acima de tudo o mundo inteiro. Eu gosto de um recão, acima de tudo o mundo inteiro. Eu gosto de um recão, eu gosto de você, quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser o mundo inteiro. Eu gosto de um recão, eu gosto de um recão, eu gosto de um recão.